É a saída desta superfície comercial em Chaves que a população entrega aos voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa bens alimentares. Massa, arroz, leite e enlatados são os produtos mais doados para suprir as necessidades básicas das famílias carenciadas da região do Alto Tâmica e Barroso. Viemos ao supermercado e a minha mãe teve essa intenção e eu achei muito bem porque onde todos ajudam nada custa e sabemos os dias difíceis que toda a gente está a passar, não é? Há muitas pessoas a precisar e nas grandes cidades ainda é pior, hein? Olha, eu dei um pacote de arroz bom e um de massa. Enlatados, coisas de longa duração que se conservem por muito tempo. Nesta quadra festiva, uma rádio local procurou com esta ação solidária dar voz às famílias carenciadas com uma campanha de recolha de alimentos e uma emissão especial ao vivo que deu ânimo e ritmo aos voluntários. Nós este ano quisemos fazer esta campanha solidária, Alto Tâmica FM, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, com a Delegação de Chaves e também com o apoio do Ela Clare. Quisemos ajudar as famílias mais necessitadas da região, não só de Chaves, mas da nossa região, dos seis concelhos do Alto Tâmica e ajudar, apelar às pessoas nesta quadra natalícia, com espírito natalício e solidário, tentarmos ajudar. Uma pessoa que passou por aqui também para doar disse-nos uma frase que nos ficou na memória e disse-nos que aquilo que estamos a doar, que não nos faça falta, porque a realidade é que nós estamos aqui deste lado a tentar ajudar, mas um dia não sabemos se não seremos nós a precisar também de ajuda. Os produtos recolhidos serão distribuídos por pessoas sinalizadas. Só nos concelhos dos Chaves, Boticas e Montalegre, a Delegação Local da Cruz Vermelha Portuguesa ajuda perto de 650 pessoas. As pessoas que vêm solicitar ajuda, nós temos o cuidado de, junto da Segurança Social e das entidades, como as finanças, garantir que essas pessoas são pessoas realmente necessitadas, porque realmente, de vez em quando, aparecem pessoas que pedem, no nosso entender, se justificar. A nível alimentar, a Delegação dos Chaves foi mais procurada durante o período da pandemia. Os pedidos de ajuda são agora solicitados por pessoas que chegam ao território. A maior procura foi no período de confinamento. Nota-se, neste momento, um maior incremento por pessoas que vêm, migrantes. Muitas das pessoas que vêm têm, pelo menos durante parte ou início de vida, algumas necessidades básicas que nós, desde que o justifique, nós temos todo o gosto em ajudá-las a integrar. A Cruz Vermelha Portuguesa dos Chaves presta ainda apoio ao emprego, à formação e a vítimas de violência doméstica. Obrigado.